Estamos de volta, falamos de Libertadores no bloco anterior, de Copa Intercontinental e hoje tem também Campeonato Brasileiro. E não é um jogo qualquer não, é um jogo que vale G4 para a Internacional em plena arrancada e para um Flamengo que claramente optou por dar uma esvaziada no campeonato, no seu campeonato, para disputar mais inteira a Copa do Brasil. Me parece essa decisão muito clara do clube e não é de hoje. Quando o Flamengo inclusive decide, pede, é para jogar contra o Corinthians num fim de semana, permitindo que você atue desfalcado no meio da semana, um fla-flu por causa da data FIFA, estava muito claro desde então que o Flamengo iria priorizar completamente a Copa do Brasil, a última chance de um grande título na temporada. Não estou falando nenhum absurdo, está clara a posição do Flamengo, a prioridade é a Copa do Brasil, brasileira segundo plano não é de hoje. Eu acho que ficou demonstrado isso em função da distância, da sua posição na tabela, em relação a quem estava um pouco mais acima e até mesmo pelo andamento que tinha dentro das Copas. Muito embora o Flamengo tenha que abrir o olho, porque o Internacional hoje pode desbancar o Flamengo da vaga direta na Libertadores. Eu sei que ela pode aumentar, a gente pode virar um G6 para a vaga direta e um G8 no total somando para a Libertadores, caso por exemplo o Flamengo vença a Copa do Brasil. Lembrando que esse é um jogo do primeiro turno ainda, ainda tem a volta Flamengo e Internacional no Maracanã. Hoje o Flamengo tem uma vantagem de dois pontos sobre o gol, hoje mantém ele à frente do seu mais próximo perseguidor nesse momento, rumo a uma vaga do G4. Então assim, hoje são quatro times que vão direto para a fase de grupos da Libertadores. Caso o Flamengo que está no G4 vença a Copa do Brasil, já vira G5. Caso o Botafogo vença a Libertadores, já vira G6, por exemplo, somando esses dois possíveis títulos para a vaga direta. Mas a realidade hoje é G4 e para mim é confronto diretaço com o Internacional em plena arrancada. A gente vai mostrar uma sequência de 11 jogos sem perder do Internacional no Campeonato Brasileiro. É um time que está jogando fino, hein? Um jogador que joga muito, que é o Alan Patrick, né? Ele numa noite boa, numa tarde boa, o Internacional se transforma num grande time dos melhores que a gente tem nesse recorte recente do Campeonato Brasileiro. De fato, o Roger demorou a engrenar no Inter, mas quando engrenou, pegou o jeito, conseguiu encontrar uma formação. O Inter vem jogando muito bem, não vem só vencendo, não é só uma questão do resultado. O Inter vem jogando muito bem, futebol legal de ver, agradável, de toque de bola, de movimentação. O Inter, eu acho, bem favorito essa noite no jogo contra o Flamengo, até pela formação que o Flamengo vai ter, que é uma formação bem misturadona, né? Olha que bela sequência. Vitória, depois empate contra o Cruzeiro, vitória contra o Juventude em Caxias, vitória contra o Fortaleza, 3x0 no Cuiabá, vitória contra o São Paulo, empate com o Bragantino, vitória contra o Vitória, empate com o Corinthians no minuto 49 do segundo tempo, venceu por 1x0 o Grenal, mas dominou completamente a partida e derrotou o Galo na 31ª rodada, 8 vitórias e 3 empates. Contra o Flamengo, que segura seus jogadores para domingo, também me parece uma postura de um elenco que abriu o bico no meio da temporada, né? O Flamengo se demonstrou muito cansado. Muitas lesões, hoje são 11 desfalques, incluindo suspensões e lesões, é um time inteiro praticamente, você não tem para pôr em campo, né? Talvez por isso até o Felipe Luiz ainda vá usar o Gerson, como a gente está vendo aí, que é o melhor jogador que mais joga e que talvez até precisasse de um descanso, mas não tem o que pôr em campo, né? No caso do Pulgar e do Bruno Henrique, eles estão suspensos, né? Quer dizer, vou jogar. E esse encantamento do Felipe com o Everton Araújo, é de vocês também? Ele fez uma boa partida, né? A partida que começou como titular, desinibido, jogou como se estivesse jogando na sua categoria. Eu acho que foi o mais importante para ele, um bom acerto de passe, não faz tantas faltas. Quando a bola chega no pé dele, ele já tem uma ideia do que fazer com ela. Eu acho que é por isso que o Felipe está apostando nele novamente como titular. Ele já tinha feito um bom jogo ainda com o Tite contra o Bahia, né? Exatamente isso que eu ia falar. Na Copa do Brasil. E entrou, entrou muito bem, porque era uma questão até tática do Tite de povoar o meio campo, porque o jogo do Bahia acontece muito por ali também. E foi pós-data FIFA. O Pulgar não estava disponível. E ele fez um bom jogo naquele dia lá no Maracanã. Fez um ótimo jogo, foi um dos melhores em campo. E vai ser titular domingo, porque o Pulgar está suspenso. Você considera que o Gabigol, caso essa escalação seja confirmada, ele está barrado ou está poupado hoje? Eu acho que é meio a meio. Eu não garantiria que é só... Porque o Felipe já deu uma brecha na entrevista coletiva do sábado, que ele vem treinando o Plata jogando como um nove também, que ele enxerga o Plata com características para jogar como nove também. Então, pode ser uma experiência hoje que vire opção para domingo. A gente não sabe, né? Acho que a primeira ideia é poupar. Mas... Acabou de fazer gol, né? Acabou de... A de pênalti, né? Sim, mas não deixa... O Felipe também, na mesma coletiva, ele falou sobre a importância para um atacante quebrar esse jejum e tal. E ele estava reforçando toda a coletiva que o Gabriel precisava, dessa confiança, que você precisa ter sequência. Enfim, ele até colocando um pouco de experiência como jogador, falando assim, para um atacante que fica muito tempo sem jogar e tal, é difícil você entrar num segundo tempo para resolver e que ele queria dar tempo ao Gabigol para se recuperar, vamos dizer assim. Eu vi nessas últimas partidas ele mais participativo, entendeu? Sim, sim, sim. Mas com participação em jogadas. Porque antes, para ele participar, o que ele fazia? Ele saía da posição dele e vinha aqui no meio campo para dar um toque na bola. Já vi ele fazendo movimentações, né? Como fazia anteriormente. Eu acho que isso também é influenciado pela condição física dele e o fato de ter jogado três partidas seguidas, três, quatro partidas seguidas. Com o Tite, Bruno Henrique e Plata jogaram juntos três vezes. Caso se confirme essa escalação, será a quarta partida deles iniciando como titular. Mas tinha o Luiz Araújo, né? Também, nas vezes. Ou a Rascaeta também era assim. Não, assim... Eu não me espantaria se o Plata faz um baita jogo hoje e aí talvez colocasse uma pulguinha atrás da orelha do Felipe. Eu acho que a primeira ideia, como o Renato falou, também concordo. Eu acho que a primeira ideia é poupar. Mas eu deixaria uma portinha aberta para uma eventual mudança de planos do Felipe para domingo. Quando a gente fala em poupar, é iniciar no banco de reservas. Isso não tira a possibilidade, de repente, de durante o jogo o cara ser... Ele foi para o jogo e tudo. Ele viajou, é. O cara ser utilizado. Eu sempre vou lamentar que o Campeonato Brasileiro... Ah, não vale título. Cara, mas não interessa. Eu vejo todo jogo de um campeonato como o nosso, tão disputado como o Nobre. Eu vou sempre lamentar que os clubes tratem o Campeonato Brasileiro sempre como a última prioridade. Não é só o Flamengo, não. Todos eles. Todos eles. A Copa é sempre a prioridade. E Campeonato Brasileiro você vai levando. Vai levando. Eu lamento. É que eu acho que, não sei se dá para dizer que o Flamengo fez isso esse ano, porque... A Copa de São Paulo era líder do campeonato. Líder do campeonato. Jogou um time reserva. Mas então, mas aquele time reserva, ele tinha muita... Era um time muito melhor do que o time reserva que o Flamengo poderia colocar hoje, porque hoje você já não tem Luiz Araújo, que na época... Se eu não me engano, esse jogo contra o São Paulo, ele jogou. O Gabriel era reserva na época, jogou. Mas era um time reserva. Não, é que eu acho que você tem um... O Flamengo tem um elenco que ele conseguia poupar um outro jogador e manter uma qualidade muito alta de elenco. Hoje, eu acho que ele não tem, porque todo mundo se machucou, né? Você tem o De La Cruz machucado, você tem o Everton Cebolinha machucado, você tem o Luiz Araújo, o Pedro machucado. Você começa a ficar sem solução dentro do seu elenco, né? Por exemplo, eu achei uma loucura, digna de hospício mesmo, o Ramon Dias escalar um time reserva para começar contra o Cuiabá. Isso foi uma loucura. Na zona do rebaixamento. Isso foi uma loucura. Porque é isso, cara. Até na zona do rebaixamento, você vai priorizar a Copa. Então, assim, eu acho que a Penalha Brasileira é muito maltratada, assim, na média. Agora, hoje, a atmosfera vai ser bacana. Todos os ingressos vendidos, pelo que eu li, o Inter está encarando esse jogo. Está para o Inter, né, cara? Como um jogo muito grande na campanha. Ele passa, passa, o Flamengo assume o quarto lugar. Num ano complicadíssimo para Inter e Grêmio, né? O Inter conseguiu uma vaga direta na Libertadores num ano tão problemático como foi. E a mudança de expectativas que o Inter teve ao longo da temporada. A gente começou aqui, o Campeonato Brasileiro, colocando o Inter como um dos favoritos. Até colocando pelo elenco que tinha, um poder, um treinador que conhecia bem, que tinha montado aquele elenco. Aí, de repente, está tudo errado no Inter, os resultados não vêm, vai caindo em todas as competições que disputava. Tem uma chegada do Roger que foi também, né? Não era uma unanimidade, era um nome totalmente vinculado ao rival. E é bom lembrar, quando ele chega ao Inter, a realidade do Inter, na época, de tabela, era brigar contra o rebaixamento. Exatamente. E hoje está brigando por vaga direta. E assim, eu acho que a briga promete, cara. Eu sou muito apaixonado pelo Campeonato de Pontos Corridos. Eu acho que ele é um campeonato que tem tudo para ser. Eu também gosto de ser desse jeito. É que a câmera não estava mostrando, porque eu sou um fanzaço do mata-mata. Mas eu sei dar o valor ao Campeonato Brasileiro, óbvio. E eu acho que essa briga, ela pode ficar muito legal, cara, assim, por vaga direta na Libertadores, né? Se você tiver G6, ele me parece consolidado com o Inter e São Paulo. Duvido que vá se alterar muito. Mas essa briga promete ainda de Campeonato Brasileiro. Porque aí, se for G6, você expõe para G8 com as vagas para a fase de classificação. E aí, fica todo mundo brigando por tudo, né, cara? A G5 já deve ser, né? Porque, se bem que o Atlético... Se o Atlético ganhar, não vira. Segue G4. Se o Atlético ganhar as duas competições, não altere nada o número de vagas na Libertadores. A não ser que ele faça uma campanha final que... Que não é, que é improvável. Que é improvável. Que é improvável. É...